Música Nós começamos com um debate hoje de forma diferente, mas sério, e debatendo sobre morte, vida após a morte, ressurreição, a relação disso com o mundo cristão, como se dá. E para isso, nós temos aqui dois convidados especiais, mas antes eu começo por aqueles que já fazem parte da mesa do Em Revista, doutor Alcionei Miranda. Olá, E.V. Sobral, uma grande alegria poder participar de mais um Em Revista, Gleite Xavier, Fábio Bertolosi, Pastor Cruvinel, Fábio, uma grande alegria poder estar aqui novamente. Fábio Bertolosi. Olá, E.V., boa noite. Grande jornalista, repórter, editor, ator. Não faz assim, vai subir o cachê. E o negócio, cê sabe. Diga. Sempre um prazer, boa noite, E.V., boa noite a todos. O Em Revista, mais uma vez, surpreendendo nesta sexta-feira e com o programa inédito, né, E.V.? Porque as outras emissoras por aí reprisam muita coisa e nós estamos inédito aqui. Então, nós estamos aqui perfeitos com a Páscoa perfeita em cima inédita e daqui a pouco música no programa, coisas bem legais. E o Pastor Cruvinel, Roberto Cruvinel, que é uma marca do Em Revista que estava tão afastado porque tirou férias, na verdade, mas está aqui hoje com a gente. E.V., boa noite, boa noite a todos, os companheiros, Gledson, boa noite. E você, telespectador, uma boa noite, deixando pra você a paz do Senhor. A Bíblia ensina onde nós chegarmos a deixar a paz. Então, a paz do Senhor a todos vocês. De modo especial nesse dia de hoje. Sem dúvida. Para nós cristãos, para nós cristãos, a Páscoa é o ápice da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte para todos os pecados. Interessante isso, Cruvinel, mais que o Natal, mas daqui a pouquinho, peraí, antes de te apresentar o Fábio Queirões, que veio aqui, que é um homem de uma inteligência, toda prova, para estar nesse debate aqui sobre morte e continuidade de vida ou não. Bom, eu agradeço os elogios que eu não mereço, é um prazer estar em uma revista. O Daniel Souto Maior não pôde comparecer e eu estou aqui representando o Daniel. Que é o presidente. Que é o presidente da Associação Brasileira de Ateos e Agnósticos. A nossa associação, ela praticamente tem pessoas associadas do Brasil inteiro, do Iapoque, a Chuí. Nós somos ateus que fazem parte da terra. É, vocês estão vendo que nós teremos um debate acerrado. Por quê? Porque nós somos democráticos e mesmo na sexta-feira santa, nós temos aqui, com certeza, representantes que possam discordar do pensamento vigente. Eu não sei qual é o pensamento de Fábio Bertolosi, de Gleide Xavier, embora sejam meus amigos, não só colegas, mas realmente não conversamos sobre isso. Engraçado, né? Não conversamos. É inédito, acho que no Brasil inteiro, um programa, né, em época de Páscoa, convidar um ateu. Isso é inédito. Isso significa que realmente o nosso país, ele está mudando. Ou seja, as pessoas estão conseguindo ter uma oportunidade de conhecer as ideias diferentes, né? E mesmo em uma época de Páscoa, seja ateu, seja budista, seja evangélico, né? Isso não significa que nós não podemos, né? Ter um diálogo civilizado. É, eu quero saber a opinião do doutor, eu sonei sobre isso. Se ele acha que eu estou me condenando fazendo isso, ou se está sendo uma coisa positiva, mas daqui a pouco você vai me responder isso. E aí você está fugindo da raia, Corvinense? Não, não. Porque eu falei que é para você responder. Não, não, responde com certeza. Você falou que o ápice é a Páscoa, não é o Natal. O ápice é a Páscoa, porque diferentemente... O comércio não acha, né? É, porque na verdade o comércio tem a má intenção de usar questões muito sérias só para oferir lucro, né? Para nós cristãos, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo e Jesus. Cristãos só evangélicos ou católicos também? Não, todos os cristãos, todos os cristãos de várias matizes do cristianismo, Para nós a Páscoa representa a ressurreição de Cristo e a vitória de Cristo sobre a morte. E o que você acha, Alcionei, sobre essa pluralidade de estarmos discutindo esse assunto também com quem não é cristão hoje em plena Sexta-feira Santa? Muito bem, Hever. Eu há dez anos defendo que o Brasil deve ser um Estado laico, não apenas no texto da Constituição, mas que ele deve ser de fato um Estado laico, onde não privilegia uma religião em detrimento de outras, mas que possibilita a todas as religiões proferirem a sua fé de forma igual. Então, eu acho isso louvável, você ter esta oportunidade. Há dez anos eu defendo esse tema, tá certo? E às vezes fui até criticado, porque eu acho que todos têm o direito de expressar. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz, não é o outro homem. É o Espírito Santo, é a Bíblia que me relata isso. Não é a lei, é o próprio Espírito Santo. Então, todos tendo a oportunidade de pregar, os que são chamados à salvação, obviamente vão atender o chamado, vão ser tocados por Deus, pelo Espírito Santo, e vão receber o chamado à salvação. Bom, Fábio Queiroz, você é o diretor executivo da Ateia, não é isso? Esse é o teu cargo. A tua formação foi qual, assim? Qual a tua formação acadêmica? Bom, eu sou formado em administração de empresas, né? Eu também leciono a língua inglesa. E eu sempre, praticamente, durante uns 20 anos, eu pratiquei o Budismo. O mesmo Budismo que o Kuvinel, ele praticou, ele não comenta muito nos programas que ele participa. Olha, que revelação é essa. Ele disse que tem muitos estudos de Lótus, e ele não comenta porquê, eu queria que ele comentasse porquê que ele deixou de praticar o Budismo. Oh, comenta até agora, se você quiser. E uma outra característica do Kuvinel é que o Kuvinel, ele costuma sempre interromper o ateu, né? Na verdade. É que você precisa também, né? Eu, estrategicamente, estou no meio dos dois hoje, né? Você sabe que todo programa, ó, já percebeu? Todo programa em que o Kuvinel participa, o ateu não consegue falar. Porque ele corta, ele sempre vai colocar alguma teoria, ou você precisa aprender aquilo, você precisa aprender aquilo. Então, o Kuvinel, ele não respeita os ateus, né? Eu percebo que... Chamou o Daniel, o Daniel, que foi o tomado de terrorista, né? Num certo programa. E eu acredito que os ateus, aos poucos, estão batalhando pra conseguir conquistar o espaço. Imagina, tudo onde você anda, você pega uma nota e fala, Deus é o seu renovado, você é obrigado a ler aquilo, né? Você vai numa reparação pública, você é obrigado a ver uma cruz. Os evangélicos, apesar do meu amigo ter falado do Estado laico, eles não dão os braços com os ateus pra nos ajudar a lutar pra tirar os crucifixos das reparações públicas. Eu fui testemunha numa ação civil pública pra tirar os crucifixos dos prédios públicos. Mas ainda estão lá. Então, por favor, o senhor fala, não generalize. Não generalize, porque o seu colega que está sentado na mesma mesa, defende a mesma ideia que o senhor. O Eze fez uma pergunta ao Fábio, que eu me dispus aqui a ouvir a posição de um neo-ateu sobre a Páscoa. Porque são coisas antagônicas. Ele me fez a pergunta assim, ele me fez a pergunta. Cruvinel, por que você deixou o budismo? Eu recito aqui a liturgia de Niterenha Shonin. Que é justamente essa pergunta que eu ia fazer pra ele. Por que ele deixou o budismo e se tornou o budismo? Eu deixei o budismo porque encontrei Jesus Cristo como o salvador da minha alma, não uma religião. Fábio, você fez a primeira comunhão? Não, não. Não, sua mãe seguiu o quê? Por exemplo, quando a gente tinha pequenininho, né? Os meus pais, quando eu nasci, os meus pais eram luteranos, né? Ah, tá. Aí, a criança, infelizmente, no Brasil, a maioria dos pais, eles educam a criança na religião que eles têm, né? Sendo que a criança nem sabe o que tá fazendo, né? Mas o ideal seria, acho que a criança ter a liberdade de seguir a religião dela, quando ela tiver essa idade. Mas você acha, infelizmente mesmo, você não acha que faz parte de uma formação e depois cada um segue o quê? Não, eu entendo que o pai, ele quer o melhor pro filho. Então, se a religião que ele segue, ele acha que é melhor pra ele, ele vai passar pro filho. Mas, em termos da liberdade da pessoa humana, né? Ou seja, a pessoa já cresce sendo doutrinada. Ou seja, ela já vai ficar... Se ele nacionaliza um budista, ele vai achar que o budismo é maravilhoso. Se ele é nacionaliza um cristão, ele vai achar que a religião cristã é maravilhosa. Muçulmano e assim por diante. Ou seja, se ele tiver suporte, posso perceber que ele sempre é o homem. O Grunel, ele não deixou o teu falar. Então, dificuldade tremenda. Eu quero só entender. Pra pegar tudo o horário de todos os programas que ele participou. Eu percebi o outro Grunel, nos dois programas que ele participou. Você quer um abraço? E ele... Não, vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um break. Nós vamos para um break. Eles continuam ali discutindo e a gente já volta. Nós voltamos aqui. A discussão está cerrada. Nos comerciais, gente, pelo amor de Deus, no intervalo. Guarda, durante o programa, porque vocês começaram agora aí, que não terminavam. E, na verdade, o Fábio estava dizendo que acaba que os ateus vêm nos programas e não tem a oportunidade de se colocar. Não é? Porque isso é rompido. Todos os programas. Fala mais perto do microfone. O tempo todo as pessoas, elas estão expostas à religião, o tempo todo. Quando uma pessoa, seja um humanista, né, ou seja um ateu, ele tem a oportunidade de falar, a oportunidade é ínfima. Agora, no Brasil, nós estamos começando a ter essa oportunidade. E as pessoas estão começando a perceber, opa, eu posso ser um descrente. Sem ter medo. As pessoas, você não tem noção, desculpa chamar de você, né, que eu... Mas é você mesmo, rapaz. Você não tem noção, o número de relatos que a gente recebe, de jovens... Sabe, você, esse ovo está só no céu. Ah, não, para você não pode falar isso. Mas vamos lá. Boa. Você não tem noção, a quantidade de relatos que a gente recebe, do sofrimento que os jovens, que eles são descrentes, passam, né, nas famílias que oprimem, que tentam obrigá-los a ter uma crença, né. São relatos, assim, de chorar, né. Eles são espancados, né, às vezes eles não sabem para onde ir. Às vezes o pai chuta, chuta da casa dele. Fábio, eu nunca ouvi falar isso. Hoje em dia, mas isso hoje em dia acontecendo... Hoje em dia, infelizmente. Por isso que existe a sua... De pais que se obrigam a batendo, chutando no filho por essa questão? São os mais vazelados, né. Agora, Fábio, você nunca foi pego... Na escola. Você nunca foi pego, assim, numa situação... Ai, meu Deus, minha Nossa Senhora, são termos que eu particularmente cresci, com minha mãe falando. Isso faz parte do colocalismo, né, o dia a dia. Então você chama por Deus de vez em quando. Oi? De vez em quando você chama por Deus. Ai, meu Deus. Eu, como... Eu, praticamente, eliminei isso. Naturalmente. Por compreender a não existência. Então, naturalmente, você... Mas você falou no outro bloco que era budista. Como que foi essa transformação sua? 20 anos no budismo. E como que você, de um dia pro outro, resolveu não acreditar mais em nada? Não, eu comecei a estudar, a questionar comigo mesmo, né, vários conceitos budistas. Que eu achava, assim, explicava muito. Tem um conceito maravilhoso. Interação do ser humano e meio ambiente, né. A relação da mente com o espírito. Tinha vários conceitos que eu achava maravilhosos. Mas conforme eu fui estudando a mais a fundo, lendo obras de pessoas céticas, de pessoas que duvidam, né, pessoas que analisam certos conceitos. Aí eu aproximei obras como de Christopher Hitchens, como de Sam Harris, como de Daniel Dennett, desses grandes ateístas, né. Entre outras obras. E, realmente, eu comecei a falar, mas não tem noção disso aqui. Eu comecei a perceber que a ciência já tinha explicado quase tudo o que nós precisamos saber sobre as grandes perguntas da vida. Quem nós somos, pra onde nós vamos, de onde nós viemos. Então, se uma pessoa, por exemplo, vê o Cosmos, por exemplo. Existe um, no momento agora, está tendo, nos Estados Unidos, uma nova versão, né, de um seriado chamado Cosmos. Inicialmente feito por Carl Sagan. Sim, eu lembro. Eu acho que toda criança deveria assistir esse seriado. A ciência é explicada nos detalhes, né. Mas Carl Sagan nunca fez afirmações da não existência de Deus, na verdade. Ele nunca fez, Carl nunca fez a afirmação da não existência de Deus no seu programa. Não, o Carl Sagan, né, ele é um astrônomo apaixonado, né. Apaixonado pela ciência, né. Então, ele não entrou no mérito dessa questão, né. Mas ele explica o que as pessoas acham que, às vezes, ah, está escrito na Bíblia, escrito no livro A, B ou X. A ciência já explica. A Bíblia, ela falhou em explicar, né, a vida após a morte ou... Que é, inclusive, o nosso assunto de hoje. Você acha que tem essa falha, que a Bíblia não fala sobre isso diretamente? São todas histórias de povos que não tinham noção do cristão, como era o mundo. Quando a gente morre, o que acontece, Fábio? Qual é a sua visão? Então, a gente morre e não há uma ressurreição. Antes dele responder essa pergunta, antes dele responder essa pergunta, eu queria saber se o senhor... O que? Se o senhor debate... Os senhores não vão contestar... Não, é verdade. Eu sou católico. Eu não vou avisar o que... Na verdade, eu estou se nervoso. No final, a Bíblia falhou, né. E vê, na verdade, o que está acontecendo no programa é o seguinte. O tema é sobre Páscoa. E vocês convidaram um neo-ateu. É diferente de um ateu clássico. Quando eu perguntei ao Daniel Sotomayor, em determinado programa, que tipo de ateu ele é, ele diz, não sou o ateu da teologia de vocês aí. Nós estudamos. Nós não somos imbecilizados porque somos religiosos. Nós temos formação acadêmica. Nós não nascemos, não caímos de paraquedas. Aliás, a religião no mundo tem sido abençoadora de praticamente toda a humanidade. Alconei, para quem está assistindo que não tem uma formação teológica ou básica, intelectual ou dominical, sobre a Bíblia, o Fábio fez uma afirmação. Sobre essa afirmação, eu gostaria de saber da tua opinião. Em que trechos do Evangelho, em que situação, que fala realmente sobre a questão da morte, afirmando, não acaba aqui? Pois bem, eu separei alguns textos aqui, Evê. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que desejava partir para estar com Cristo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo afirma que ele preferia deixar o corpo para habitar com Cristo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e para receber segundo o bem ou o mal que tenham feito no corpo, por meio do corpo, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. A Bíblia relata em Lucas 16, 26, o exemplo do rico e o Lázaro, que não há salvação após a morte. Aquele que fez o bem no corpo obterá a salvação. Aquele que fez o mal não tem um purgatório, um processo de purificação, ou qualquer coisa que quem está em vida possa fazer por aquele que morreu para que esse possa alcançar a salvação. Isso deve ser feito enquanto nós temos vida. Conclusão, não há salvação depois da morte. Não há salvação depois da morte. Salvação deve ser obtida enquanto você... Então, orar pelos que se foram, pelos mortos... Bíblicamente, não existe fundamento para isso. Não existe. Isso foi uma doutrina incorporada ao cristianismo no período das trevas, né? O período aí daqueles mil anos de trevas, que foi incorporada na Bíblia católica com a inserção dos sete livros apócrifos, no concílio de Trento. De Trento, 1546, concílio de Trento. No século XV, isso foi incluído na Bíblia católica para defender uma doutrina que havia sido incorporada. Mas o cristianismo autêntico, lá dos primeiros séculos, isso não existe. Aí nós teríamos que ter um sacerdote católico aqui para poder contestar e não vamos entrar numa outra... Agora você, irmão, imagina... Eu falaria para o Fábio, eu falaria para o Fábio, mas o Fábio não... Que Paulo supostamente escreveu, né? Imagina a cópia da 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 cópia. O que será que as pessoas estão acreditando hoje? Esse argumento, Fábio, é utilizado para as pessoas que querem desqualificar a Bíblia. Você lê ali, você lê um trecho e não bate com outro trecho. Isso é concordo. Não é uma coisa que você tem a cabeça, você tem que ficar imaginando... Fábio, onde que a gente entra dentro disso? É assim, é a arqueologia. Aí é uma tradução de um jeito, a tradução de outro. A tradução influencia muito. Aí o povo fica à mercê do pregador. O que ele quer? Fábio, deixa eu te dar um dado de arqueologia, amigo. Eu não tenho medo de questionar o pregador. Deixa eu te dar um dado de arqueologia. Mói que mesmo, o pregador falou que não vai falar. Só deixa eu dar você, porque ele não vai me ouvir. Deixa eu dar você. Vou te dar um dado. Eu vou dar um... É que eu já conheço a fama dele, não deixou o ateu falar, então... Já que ele não vai me ouvir. O Daniel, o Daniel, calma, eu já sou mais... Deixa eu dar a você e ao telespectador. Ele citou a questão dos manuscritos e há uma dúvida... É plausível. O manuscrito... Só nem defaca, pausinha. A dúvida. Agora, agora, deixa eu terminar. O senhor se realiza com tão pouco... Eu me realizo em Jesus Cristo. Porém, se você acreditar, esse Jesus que nós estamos pregando aqui... Ele vai transformar a sua vida. Vai mudar você. E pode levar você para o céu que eles não creem, mas existem. E ele vai me dizer que eu estou ameaçando mais uma vez... Mas um dia, todos, invariavelmente, vão dar conta diante de Deus. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Por causa disso. Essa questão que o Fábio colocou... Ele já iniciou generalizando os evangélicos. Dizendo que, por exemplo, que nós somos contra a retirada dos crucifixos. Eu participei como testemunha numa ação civil pública para a retirada dos crucifixos dos prédios públicos. Ele não sei o que fez para que isso acontecesse. Então, eu não generalizo. Está certo? Eu não generalizo. Agora, eu sei que existem ateus que cumprem com as suas obrigações, mas a gente está falando aqui de salvação. E salvação é questão de fé. Está certo? Você pode ser uma pessoa do bem na empresa, como você falou. Pode tocar a tua vida, conquistar os teus bens. Enfim, independente de crença. Agora, nós estamos falando de fé. E fé é uma questão de convicção pessoal. Eu não sou crente, Fábio, porque me incutiram isso na cabeça. Eu me converti aos 15 anos porque eu tive uma experiência pessoal com Deus. Então, fé é algo pessoal. Eu não consigo transmitir isso para você. É uma experiência pessoal. Você teve alguma coisa desde a sua cabeça. Como foi a história do Cruvinel também, né? Mas porque essa experiência não chega só para alguns. O psicólogo... Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, o psicólogo... Não deixa eu falar. Não deixa eu falar. Não deixa eu falar. Não deixa eu falar. O psicólogo bateu. O psicólogo bateu. O que é o seguinte. Que a posição, seja na qual religião for, é um parasita que entra no cérebro. E a pessoa... Gostou? Mas não vou lhe dar essa ideia. Olha... Não, você está me julgando. Você não está terminando o raciocínio. A conversão é um parasita. E a pessoa precisa ter tratamento medicamentoso para ser curada. Agora, imagine eu, que era um drogado. Meu brinquedo é um revólver 32, uma pistola 635. Esse cara me curando na frente dele. Então, eu prefiro ficar doente, se ele considera isso como doença. Uma doença com Jesus. E viver minha família em paz. E caminhar para morar no céu. É o que nós acreditamos. É isso que nós cremos. Se você não quer crer, o problema é seu. Se você quer crer, o problema é nosso. Nós queremos ajudar, pois, Fábio Bertolosi... Quer dizer que a pessoa sem Jesus não vai conseguir viver em paz? Deixa eu falar com o Fábio. Fábio, por favor. Era justamente isso que o Fábio ia falar de novo. De novo. É a terceira vez que eu deixei falar. Complemento. Fábio Bertolosi. Se impõe a Fábio. Ambos estavam falando que foram curados, que foram salvos e que encontraram Jesus. Jesus procura... Por que não procurou o Fábio? Vocês... Essa experiência. Ela é só para alguns? O chamado é universal. Vinde a mim todos que está descansados e oprimidos e eu vos alivierei. Ah, essa é a palavra de Jesus. O chamado é universal. Agora tem pessoas que não dão crédito. Tem pessoas que debocham. E eles têm o direito de fazer isso. Deus nos deu uma coisa que é uma das maiores prerrogativas, que é o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a crer em Deus. Deus deu o livre-arbítrio. Cada um faz a sua vida o que quiser. E vai responder... É mesmo isso, né? E vai responder... É mesmo... É uma coisa sem pê-se em cabeça. O cara, ele deixa você não acreditar nele. Ele... Eu não fiz o pê-se em cabeça. Não, mas a fé é loucura para quem não crê mesmo. A igreja, portaleça a sua pergunta, que ficou no ar. Pois é, né? A gente está falando de ressurreição. Eu queria saber do Fábio. A gente morre e acontece o quê? O que você pensa? O dia que você morrer, você não vai para o céu? Você não vai para o inferno? Para onde vai? Qual é a sequência? Existe uma sequência? É a mesma coisa. Quando a gente desliga o computador, não apaga. O cérebro é a mesma coisa. A gente... A ciência já vê isso. E para você ter uma noção, né? Nos ensinamentos bíblicos, os caras achavam que era o coração que estava nas coisas. Eles não tinham noção de que tudo está dentro do cérebro. É a mesma coisa como a alma. Não existe uma alma bêbada. Porque a alma não existe. Então, é no cérebro. Quando acabou o cérebro, gente, acabou a vida. Olha que os humanistas costumam dizer que tem um caboclo trancar umas coisas que gostam de uma cachaça. É muito complicado. Você aí tem outra vertente, né? É muito complicado, gente. Eu quero que eu falasse respeitosamente uma pessoa se meter naquilo que não é do seu métier. Por exemplo, ele falou sobre a palavra coração no grego é cardia. E essa palavra, semanticamente, ela pode significar uma série de coisas dependendo do enunciado, de onde ele está. Quando o texto está dizendo o coração, está falando de série de sentimentos como acreditavam os povos antigos. Eu disse ao Daniel Souto Maior, eu dei isso a ele. Daniel, explica para a gente. Baseado em que Deus não existe? Prova. Ele disse, eu não consigo provar. Tem um filme conhecido, chama-se O Corpo, com Antônio Bandeiras. E aquele filme, eu não considero ele um filme muito questionador ou pagão, não. Porque ele, no final, ele deixa o questionamento, na verdade. Ele levanta uma coisa que é interessante. Agora, eu gostaria de saber a opinião. Eu gostaria muito de saber a opinião de ambos sobre isso. Quer dizer, como você pode defender? Não, historicamente não tem como se chegar a essa conclusão. Historicamente, nós podemos nos aproximar, pelo menos, dessa conclusão. Como é que você vivencia com a tua família, com os seus amigos, num país cristão, essa semana que você não considera nenhuma semana que possa ser de reciclagem, para se pensar na paz mundial? Fábio, você não encarar nem dessa forma? Não, é uma semana religiosa. As pessoas são livres para praticar as religiões delas, os rituais, o que elas acreditam. A gente, simplesmente, respeitosamente, a gente não toma parte. Mas não te remete nem a nada? Você não acha que muda alguma coisa nessa semana? Nada, nada, nada. Só muda para aquelas pessoas que querem, que elas acham que muda para elas. Uma curiosidade que muitos telespectadores devem estar tendo, e eu aqui represento também o telespectador. Você é casado? Eu sou solteiro. Você tem filhos? Mas tem filhos? Não, não tenho filhos. Não teve filhos? Eu sou solteiro, sabe aquele solteirão convicto? Sim, tá bom. Então, assim, playboy, né? Então, olha só. Não, não, não é isso, não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou playboy, não. Deixa eu te falar uma coisa. Mas você tem sobrinhos? Tenho três sobrinhos grandes. Eles já são grandes, já são adultos. Eu tenho... Irmãs, irmão? Tenho duas irmãs, né? Duas irmãs casadas, né? Onde vai ser o almoço de páscoa? É isso que eu queria saber. No seio familiar, como você convive com isso? Com essa situação de, em momentos cristãos, como o Natal, ou como hoje, como o Domingo, que é o Domingo de Páscoa? Felizmente, as minhas irmãs não são muito religiosas, entendeu? Felizmente, né? Então, se uma me convida, eu vou e participo, como naturalmente. Logicamente que eu não... E elas, como eu não sou muito religiosas, então, o que geralmente as pessoas fazem, que a maioria das pessoas fazem, faz um prato com peixe, né? Porque é meio que uma tradição. Seus pais estão vivos? A minha mãe faleceu em 2008, o meu pai faleceu em 2011, né? E, então, é uma coisa... Não posso deixar de fazer essa pergunta agora. Pode fazer. Como é que você encarou naquele momento da morte, que é um momento que mesmo... Eu tenho uma plena convicção dentro da minha fé, eu respeito a sua posição, que eu tenho muitos amigos também, ateus, e te trouxe aqui com todo o respeito e até admiração pelo teu pensamento, viu? São raras oportunidades que nós temos. São poucos apresentadores que têm essa coragem. Mas, eu, mesmo nesses momentos que eu vivenciei, de dor, eu, se não fosse a minha fé, eu não sei como eu conseguiria enfrentar aquilo. Como você enfrenta, porque é muito difícil, a dor da separação, carnal? Como é que você encara isso, é? Eu imagino... A saudade. Nós fazemos parte, né, de um cosmos, do universo, né? E nós vemos a porra das estrelas. Então, quando a gente falece, então, a gente volta para esse universo. Mas volta o que? A alma? Como assim? Não, se põe. A pessoa vai desfazer, ou seja, como qualquer outra coisa. Ela vai desfazer, ou seja, talvez vai virar duplo. Isso é verdade. E as pessoas vão crescer... Eu não quero virar duplo. Eu tô dando exemplo. É a mesma coisa, né? Mas a pessoa, as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. É um processo natural da vida, de qualquer ser vivo. Não teve missa de sétimo dia, né? Hã? Não teve missa de sétimo dia? A minha mãe, na época, teve uma cerimônia budista pra ela, a minha mãe. Você fez? Na época, eu fiz. Eu praticava o budismo na época ainda. E o meu pai, o meu pai foi uma cerimônia simples, hein? Mas qual foi o momento desse desligamento do budismo? Esse momento seu que você falou, não, não quero mais. O momento que eu percebi que era praticamente um fanatismo. Quando você suspende o questionamento, e você acredita por acreditar, porque você não. Eu fui salvo por causa disso, por causa da oração. Ou seja, a pessoa para de questionar. E eu comecei a perceber, poxa, eu não tô mais questionando as coisas. Eu tô simplesmente aceitando. Então, eu percebi a importância das pessoas questionarem. As grandes mudanças que nós tivemos no planeta, foram porque as pessoas questionaram. E questionaram autoridades, inclusive. Então, essa luta de questionar a autoridade, e questionar para buscar melhores soluções, só dessa forma que as pessoas encontraram soluções para várias doenças, soluções, a ciência, ela tá em tudo local que você passa, tudo que você olha, tem o dedo da ciência. O mundo melhoraria se a sociedade questionasse a Deus. Se a sociedade... A Deus e as religiões. Se as pessoas não aceitassem tudo... Mastigado. Sem questionar. Eu vi o... A pessoa refletir, ter a própria opção, a visão dela. Mesmo se... Ah, eu acho que eu fui salvo por causa da oração. Mas será que foi por causa disso mesmo? Tenta fazer outras experiências diferentes, né? Para você ver se é aquilo mesmo. Às vezes a pessoa, ela se convenceu daquilo, e depois ela fica presa naquilo ali, e não consegue sair. Não sei se vocês perceberam, eu não sou um acadêmico, né? Ele falou que eu sou professor e tal. Eu sou uma pessoa simples, gente. Eu sou um ateu, um cidadão comum. Eu sou uma pessoa simples. Eu não quero... Ah, o cara é o... Eles têm todo o conhecimento. Eu sou uma pessoa simples. Eu tenho o direito de ser uma pessoa descrente. Sim, Fábio, é só uma questão que eu gostaria de colocar, porque a imagem que a sociedade, que alguns da sociedade têm, é que os evangélicos são pessoas alienadas mentais que aceitam tudo o que o pastor fala de forma. Se você pegar e voltar para o século XV, quando surge o movimento protestante, nós somos chamados de protestantes exatamente porque protestamos contra a autoridade. Aliás, a democracia é fruto do protestantismo. Nós questionamos tudo e a todos, tá certo? Você pega um membro da Assembleia de Deus ou de outras denominações evangélicas, eles participam de escola bíblica para aprender a questionar. Então, hoje, a grande maioria dos pastores, além de formação teológica, tem uma outra graduação. Então, essa questão lá, não questione. Nós ensinamos, eu falo. Se eu estiver ensinando bobagem, por favor, me dê o fundamento e me questione. Então, a gente tem que analisar, tem que questionar. Mas sempre com respeito à autoridade que a pessoa está imunida. Mesmo porque está na Bíblia, Deus nos insta a arguí-lo, a perguntar, a questionar. Então, Deus nos insta a fazer isso. Por quê? É muito melhor você servir a Deus, não por imposição, mas por convicção. A Bíblia não se preocupa em ser um livro de história. Não é preocupação da Bíblia. A preocupação da Bíblia é mostrar o caminho na salvação. Ponto. Tá certo? Esse é o objetivo da Bíblia. A explicação dele... Agora, ela tem um cúnio histórico e inquestionável para quem estuda. Porque para quem estuda e vai atrás do conhecimento, vai se convencer de que a Bíblia... Agora, essa coisa... A explicação dos nossos queridos amigos evangélicos é a mesma que um muçulmano falaria se ele estivesse aqui. Quanto mais eu estudar o Corão, mais... É a mesma que um budista estivesse aqui, ele falaria. Quanto mais você estudar o Sutra, mais você... Toda religião tem o mesmo discurso. Existem documentos romanos? Existem documentos romanos... Mas ele está falando sobre o local, sobre os fatos históricos, sobre esses documentos que o Roberto Corvinel está falando. Esses fatos que estão ali relatados há cerca de dois mil anos e alguma coisa. E que você chega lá e você encontra os locais. Você não acha que isso se aproxima de uma comprovação antropológica? Tem várias controvérsias, né? Se você colocar os realmente estudiosos da área, eles vão falar, não, isso nunca existiu, esse local, ou... Entre eles mesmos, eles não se entendem. Porém, os que acreditam, aí eles vão falar, não, existiu. Quer dizer que a falha da Bíblia... Porque você falou que a Bíblia falhou. Então, o que você achou na história da ressurreição, você vê que a Bíblia falhou, como? Não, quem escreveu, quem escreveu, escreveu o que ele quis escrever, entendeu? E passou pra frente. Posso falar, senhor Bíblia falhar? E passou pra frente. Agora, eu queria que o Fábio não falasse o programa inteiro. Mas deixa eu só dizer aí, porque... Deixa eu fazer uma colocação, Fábio. Para um pouquinho, gente. Olha, gente, olha. É porque é o seguinte, eu não posso permitir... Eu não posso... Tudo bem, mas é prerrogativa minha, como você está tendo a sua. Eu quero que ele defenda a Bíblia agora. Eu tenho que falar, porque eu entendo Bíblia. O negócio é Bíblia. Então, vamos lá. Vamos lá. É o que eu falei com o Daniel Souto Maior, e é mesmo, graças a Deus. Você falou o negócio de uma outra forma. Mas se você foi maldoso, se houve uma ilação, não é? Fale declaradamente e fale em juízo, por favor. Ó, deixa eu dizer para vocês. Chama o seu advogado, está do lado. Está aqui do meu lado de procuração. Porque é o seguinte, não pode ficar fazendo... Você botou uma enrascada, hein, Víblia. Não pode ser o evangelho que o advogado do lado. Gente, esse pessoal, meu ativo... Por isso que o Daniel Souto Maior não veio. Eles têm problema, eles têm problema. Bota na barca furada. Gente, olha, você que está me assistindo aí, eles fazem ilações com relação à moral das pessoas, muitas vezes. Então, tem que tomar muito cuidado. Se tiver que falar alguma coisa, fale declaradamente e abertamente, como eu sempre falei em rede e televisão, porque eu não tenho medo. Então, vamos lá. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. E um dia eu falei para o Daniel Souto Maior, provando, na minha opinião, a existência de Deus. Depois que ele disse que ele não tinha como provar que Deus não existia. Eu disse, 200 anos antes do nascimento de uma pessoa, Deus chama a pessoa pelo nome. Ele disse, Emmanuel. E eu disse, não, está escrito Isaías, capítulo 45, versículo 1, capítulo 44, versículo 8. Ele chama Círio pelo nome. Antes de Galileu Galilei, você que estuda aí no ensino médio, você vai ver, Galileu Galilei falou que o nosso sistema era um sistema heliocêntrico, e não geocêntrico como a religião ensinava na época. Fala no português que as pessoas entendem. Que a Terra era redonda, não quadrada. Não, que era quadrada, e a Terra era o centro da nossa do universo. Na verdade, Galileu Galilei disse que era o Sol, e que a Terra era redonda. A Bíblia diz, Isaías 40, 22, que a Terra não é redonda. Ela é arredondada, porque Deus, diz a Bíblia, que Deus se assenta sobre a redondeza da Terra. 600 anos antes de Cristo isto, não é a cintura de Nostradamus que eu estou citando aqui. Estou citando a Bíblia Sagrada. Então, por que é arredondada? Porque ela é achatada nos polos. A Bíblia fala, Isaías 41 de astronomia, a Bíblia fala, deixa eu só terminar, de código genético, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 39, fala de botânica, código genético. Tem uma coisa que chama livre associação, a pessoa associa o que quer, entendeu? Não, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo. Ô Fábio, a gente estuda o assunto, a gente não fica criticando por criticar. Eu sou leigo, eu não estudo o assunto, eu sou especialista no assunto e critica, a gente estuda para poder criticar. Não, Iota, estou dando texto, você abre a sua Bíblia e lê, e se você quiser eu te dou bibliografia, dá aí uma bibliografia. E você quando não tem a Bíblia, não precisa abrir, que nem perde tempo. Dá aí uma bibliografia. Bom, eu vou para os comerciais, eu quero ouvir de cada um. Aqui a sua palavra final, muito bacana o que assistimos, né, aqui, foi bem legal mesmo. E agradeço a todos, vamos encerrar também com a música, enquanto a gente também se cumprimenta, vai estar rolando uma música bonita para que essa sua Páscoa fique cada vez melhor. Como acredito que cada um de nós sai um pouco melhor de um debate democrático como esse, né, tendo ouvido pessoas tão inteligentes e tão esclarecidas. Sua palavra final, doutor Alcionete. Muito bem, eu quero deixar apenas o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que tenham feito por meio do corpo. Tá certo? Então, enquanto temos vida, façamos todo o possível para viver uma vida decente, ordeira, e respeitando as pessoas, mas também reconhecendo como Cristo, o único e suficiente Salvador da humanidade. Obrigado. Fábio Queiroz. Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente, né, uma das raras oportunidades que os ateus têm em participar na televisão. Gostaria de desejar a todos os ateus, né, um ótimo feriado prolongado, né, tenham cuidado quando forem dirigir, né. Realmente, é sério, gente, feriado prolongado as pessoas esquecem da vida, né, então acho que é importante cada um cuidar. Outra coisa também, os ateus também têm que ter cuidado, a forma de tratar as pessoas que têm religião. Às vezes, tem ateus que se acham, né, os sabichões, né, acho que nós temos que ter cuidado a forma de conversar com as pessoas que acreditam, né. Às vezes, a pessoa, ela tem vários motivos para acreditar no que ela acredita, né, então nós temos que respeitar essa liberdade religiosa que existe no país. E, em nome, né, das suas sombras de ateus agnósticos, né, um forte abraço a todos que assistiram o programa. Gente, meu tempo está terminando mais ainda. Roberto Cruvinel, se eu não te desse a palavra quase que final, né, além de nós da casa, eu acho que você ia me crucificar hoje. Então, pode dizer a sua palavra, por favor. Eu vou dizer que eu fiquei muito feliz com essa palavra final do Fábio, e que ela redonde, e não somente retórica, mas que realmente aconteça mesmo. Que nos respeitem, e porque nós estamos aí ajudando a sociedade. E deixar aqui um texto da Bíblia, que se refere a uma ciência, que não tem nem 20 anos, que é mecânica quântica, física quântica, né. As partículas subatômicas, a Bíblia já dizia assim, lá na época de Hebreus, lá no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E dizer pra você, que paz com a ressurreição, Jesus ressuscitou dos mortos, e ele quer salvar você. Um forte beijo, Deus te abençoe, foi muito bom. E, não, Fábio não, Gleide Xavier. Valdade com o Fábio. É, a favor. O Fábio falou muito nesse programa. Fábio, eu fico triste em saber que você não acredita em Deus, porque acho que Deus está no sorriso de uma criança, está na união de uma família. E é isso que eu quero dizer já pra você, uma Páscoa abençoada, com união, com amor, e com muita paz no coração. Porque eu acho que às vezes, quando a gente está aflito, uma oração acalma tanto, Fábio, tenta, você vai ver que vale a pena. Fábio Queiroz, né. Fábio Queiroz. Nós temos o Fábio Bertolosi, que não vai falar, porque falou bastante no programa. Mas, mas se eu fizer isso, a minha Páscoa não terá paz. Fábio Bertolosi, por favor. Muito obrigado, Evê. Vou discordar da minha linda amiga Gleide Xavier, nesse recado do Fábio. Vamos respeitar a opinião dele, assim como até o Crovinel gostou desse respeito que foi pedido aqui. Acreditando ou não, uma Feliz Páscoa e respeito sempre é o que importa. Bem, meus amigos, que tenham uma Páscoa abençoada e santa em toda a família e casa e lar brasileiro. Meu amigo, o irmão Marcos Riso, que é um ateu convicto, que você tenha com a sua família, que é cristã também, uma grande Páscoa, porque ele fica assistindo esse programa. Meu irmão, meu amigo de infância, Marcos, que é um militante de vocês, mas a minha mãe, minha tia, que estão viajando tão longe, mas a toda a minha família também, minha família brasileira. Eu sou Evê Sobral, esse é o Em Revista, e essa é a Rede Brasil de Televisão, desejando uma boa e excelente Páscoa a toda a família brasileira, ligada sempre em você.